Estou bem bonito, sim, Blitz. Buenas tardes, eu sou o Top 1. Por enquanto, até nós outros ultrapassarem-me, roubarem o Top 1 brutalmente. Estou aproveitando o Top 1. A injustiça é uma ferida em putrefação. E eu sou a lâmina de cauterização. Eu vou de espada, porque ela é mais acessível. E eu penso nos meus viewers pobres. Mentira, vou desprezando tempo dentro dos seus pobres. Gente, vamos ter que falar aqui um pouco, tá? Se a espada fosse lendária, murro na repórter. Agri? Mas ela não é épica e a repórter dá um murro. Mas se a espada fosse lendária, murro na repórter. Ablei. Gente, vem cá, uma dúvida aqui. Só eu que acho uma palhaçada no baú poro, no poder vim skin lendária, mano. Tipo, o baú poro a gente já pega há anos. A skin de vim skin lendária é pequena. Por que eles colocam no poder vim? Eu acho esse mó pai, velho. Que é o AD? Claro, ué. Faz dançarina. Faz GA. Build adaptativo. Você pode fazer GA, é muito bom. Dança da morte. Se bem que não é tão bom Dança da morte, na realidade. Mas eu recomendo o GA, porque dá armadura em uma segunda vida. E Dança da morte, que dá escuro. Ah, tô. Não. Meu Deus. Ah, véi. Que luck. Botou na hora a skill dele. Ah, nossa. Eu fiz pegar um quadra kill, mano. Caraca, velho. Esses caras digitando também chutando, mano. Os caras que estão entrando no game digitando. Aqui, mano. Match Make Deep, mano. Estelar e o Aka. Contra eu e os não brasileiros. Vamos lá. Vamos lá. Então... Vamos lá. Diva os dois pra eles. Diva os dois pra eles. Diva os dois. 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 Diva. 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 Diva os dois. Diva os dois. Diva. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.